Fala a ele, já entra no psicológico. Filha da puta, outro! E aí? Ah, fala sério! Nossa, brincou no final! Sai, Kid! Eu tô dizendo, Kizuna, foca! Eu vou focar nele de novo, foda-se. Eu não acredito, a Nougal me atropelou com o bala de perro! Vai tomar no cu, velho. Virou meu alma de novo. Caraca, velho! Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus! Vai tomar porrada! Vai tomar bomba agora! Não, não, não.